Conversando aqui com Ana Dugais, deputada, fala desse bloco, bloco Mulheres de Atitude, que hoje estão de conta das ruas de França do Bloco. É o quinto ano que, como primeira-dama da cidade, eu hoje como deputada estadual, eu posso ainda mais alegrar as famílias desse lugar, vão na casa da região da zona rural, vai com suas mães, suas crianças, seus esposos, vindos de mulheres, porque hoje no corpo Mulheres já se tenta, o meu é uma mulher, todos os dias, e é isso, o nosso pai, esse pai de povo, esse pai de alegria, esse pai de paz, no último dia do nosso carnaval, vão fechar esse chope de ouro. Meu Deus, eu penso que vinha todas as mulheres sendo doido do nobre, em região, muita mulher. Muita mulher, graças a Deus, as minhas companheiras na qual eu represento, eu posso hoje receber essa retribuição de carinho, de afeto que elas têm por mim, por todo o meu trabalho feito aqui nesse município. E lá na Assembleia, só dando continuidade a essa região inteira que precisa dessa representação da nossa região, graças a Deus, muito bem representada, com mais de três deputados estaduais e uma mulher, a mais votada do Estado. Obrigado, Zaqueana do Gás, falando aqui, falando aqui um pouco. Olha aqui o prefeito, o prefeito é o Nélio, que é que tá ouvindo essa movimentação grande das mulheres do governo Lopes. Graças a Deus, mais um ano, nosso carnaval tá com todo o nome, graças a Deus, deu certo, deu muita gente no carnaval, não tem briga, não tem confusão, foi só alegria, banda boa, gente. Quero também agradecer o governador Flávio Guido também por estar ajudando o nosso município, o doutor Lopes, o nosso carnaval. Quero também agradecer a nossa deputada, a dona do Gás, também por estar ajudando o carnaval do seu doutor Lopes. E também quero agradecer ao deputado federal, o grande é verde também, por quem vem ajudando o seu doutor Lopes também. Quero agradecer também ao povo do seu doutor Lopes por estar fazendo o carnaval maravilhoso, sem confusão, sem briga, com paz, com alegria. Todos os dias do nosso carnaval foram maravilhosos. O nosso carnaval foi um carnaval que não teve confusão, carnaval alegre, teve muita gente. Estou finalizando o carnaval com blocos da Mulher de Atitude, o bloco tradicional da nossa cidade. É um bloco que é feito pela nossa primeira dama do seu doutor Lopes, só quinto ano de um bloco do seu doutor Lopes. Hoje, como deputado estadual, já está voltando, como deputado estadual, a primeira dama do seu doutor Lopes, está voltando com esse bloco das Mulheres de Atitude. O melhor bloco do seu doutor Lopes. Também quero agradecer ao bloco Cabeças Amarradas, também quero agradecer ao bloco a Pundon Doce. Todos os blocos do seu doutor Lopes foram blocos bons, teve muita gente, as bandas boas, eles ficam abandos do seu doutor Lopes. Estão finalizando o nosso carnaval como um dos melhores carnaval da nossa região. Desde que a gente tem que dar uma deputada, ela também ajudou o bloco de outra cidade, de outra região também. Ela está fazendo uma programação de trabalhar pelo Maranhão. Na verdade, ela só está com 20 dias de deputada estadual, ela não recebeu nem seu salário de deputada. E está se organizando para poder ajudar a cidade que ajudaram ela também. E com certeza, Pedreira, Poção, Quarentenópolis... Com certeza, ela está fazendo uma programação de visitar e articular uma eleição que vem do prefeito, para eleger o prefeito dela, que eu fizeram eleger o prefeito dela, para ajudar as cidades que ajudaram ela e para se reeleger a deputada estadual. E hoje é só alegria, chave de ouro, foco das mulheres na rua, carnaval maravilhoso. Só alegria. Graças a Deus. Obrigado, prefeito.